Por que fechou o bote? É, dá mais que o banho é mais caprichado. É que a tica é muito pequena, ela sente muito frio, coitado. Tadinha, a tica tá tremendo. É, madra. Soco! Vem cá, vamos descer então. Não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá no sol então. Ei, ei, não é para entrar não. Eu sei que vocês gostam de tomar bolho, mas não é para entrar de novo não, tá? Vamos lá tomar sol. Vamos lá tomar sol. Não, não precisa não. Olha que solzinho bonito para vocês se bronzearem. E daqui a pouco a maga chega, hein? Fica apavorada. Cadê a maga? Cadê a maga? Aproveita e toma um solzinho. Fica apavorada. Tica, a maga já vem. A maga já vem, ó. Dá uma olheira como fica espetada. Bica, a maga já tá vindo. Fica tranquila aí. Fica no sol aqui, ó. Isso é tudo ciúmes Tá achando que a maga O banheiro da maga é mais demorado Que o seu Vai que você é metade do tamanho da maga Então é metade do tempo Bica E franziu até a testa A maga tá vindo Que bom que a mãe voltou Pra dar banho em vocês Vai ficar apavorado Começou a brigar Agora elas vão ganhar Uma comidinha especial Como não tem biscoito Mordomia hein Maga Não 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 Já subiu no colo Vamos parar de brigar Não vai subir no colo de novo não hein Não vai subir no colo de novo não hein O que que é isso é Pura carne moída Deixa o colesterol alto hein Ué tá tá bom